Fala galera, nesse vídeo de hoje mais um vídeo caçada gamer aqui para o canal Vou mostrar para vocês alguns itens que peguei da Nintendo Então não esqueça de já deixar o seu like e se inscrever no canal Já deve ter visto um spoiler aqui, peguei este Wii U Deluxe Então vou mostrar para vocês Já deixei a caixa aberta para agilizar Mas olha só, ele está na caixa, a caixa está bonitona, está em ótimo estado Wii U Deluxe Edition, né, Deluxe 7 Wii U preto, 32GB de espaço Wii U branco, né, o Basic 7, ele vinha apenas com 8GB E esse daqui vem com o New Super Mario Bros. U E New Super Luigi U Esse jogo vinha junto com ele Então é isso, esse Wii U já vou adiantando, ele estará à venda na UP Games Link na descrição, basta chamar no Instagram Lá tem telefone para contato, WhatsApp, tem link diretamente da loja No Mercado Livre, né, através do Mercado Shops Então basta o que você preferir, pode estar adquirindo diretamente da loja Pode estar chamando no Instagram, no WhatsApp E se você falar que veio pelo canal, dou um desconto bem legal para vocês Então vamos lá Wii U preto Temos aqui também o Gamepad O Wii U infelizmente não fez tanto sucesso Porque muita gente achava que era apenas um periférico, né, um acessório para o Wii Porque, afinal, a maior parte dos comerciais do Wii U mostravam apenas o Gamepad Ele quase não mostrava o console E esse console realmente é bem parecido com o Wii Ele só é arredondado e um pouco mais comprido Mas de qualquer forma, infelizmente, não fez sucesso Por isso tem um tanto, né, ele tem muito jogo bom Por isso tem um tanto de jogo que eles fizeram o remaster, né, e o port para o Switch Então tá aqui, Gamepad Tem também a fonte dele, claro, né Fonte original Tá aqui, é o mesmo encaixe da fonte do Wii Mas, pelo amor de Deus, não liguem a fonte do Wii U no seu Wii Porque a voltagem dela é bem maior do que a do Wii E não liguem sua fonte do Wii no Wii U Porque eu não sei nem se ele vai dar sinal de vida Mas de qualquer forma, não seria algo legal, né Correr o risco de queimar o Wii U O Wii U também, como ele era 100% retrocompatível Era não, né Como ele é 100% retrocompatível com o Wii Ele vem também com o sensor bar Apesar dele não vir ali com o controle de Wii Com o Wii Remote, com o Nunchuck Ele vem com o sensor Para você estar jogando jogos de Wii Não sei se tem jogo de Wii U que precisa mirar na tela Mas sei que tem alguns que tem compatibilidade com os controles de Wii Então tá aqui, sensor bar original também Veio com cabo HDMI HDMI também Porque apesar dele ter saída AV Ele tem saída HDMI Que a imagem fica bem melhor, com certeza Tem aqui um carregador para o GamePad também E o diferencial mesmo, né Do Wii U Deluxe Para o básico É que ele vinha, tem esses dois Esses dois docks, vamos dizer assim Para o Wii, para o GamePad Esse daqui é mais um suporte Apenas um tipo um pezinho Para deixar o GamePad em pé Mas esse daqui é uma dock de carregamento Assim que você coloca o GamePad Sobem esses dois pininhos que vão estar carregando o GamePad E aqui você encaixa o carregador diretamente nesta entrada Atrás, então vira literalmente uma dock Você pode também, né Esse carregador no caso Você pode também, opa Estar carregando o GamePad através deste carregador aqui Caso você queira carregar enquanto joga, né Mas está aí, Wii U, todos esses itens Vou mostrar alguns jogos que eu peguei também O Wii U veio com esse jogo Igual eu já mostrei na caixa O New Super Mario Bros. Wii U com New Super Luigi Wii U Está aí o joguinho original Todos esses jogos que eu vou mostrar agora Vão estar à venda na OP Games Link na descrição Esse jogo vou passar com o Wii U Como se fosse um console novo na caixa, né Mas claro, um console usado Mas de qualquer forma em ótimo estado Um console semi-novo, completo Do jeito que você pegava ele na loja Então está aí Se você falar que veio pelo canal Faria um preço bem bacana para você Não se esqueça disso Então o próximo jogo que eu peguei Que coincidentemente peguei mais alguns jogos de Wii U Está aqui Super Mario 3D World Esse daqui zerei no Switch Muito bom esse jogo Está aí completinho para o Wii U Funcionando perfeitamente Próximo jogo Donkey Kong Country Tropical Freezes Também foi para o Switch Mas está aí o jogo originalmente do Wii U Funcionando belezinha também E o último jogo Zelda Wind Waker HD O Zeldinha do GameCube Chegou no Wii U Está aí o jogo E de Wii U para esse vídeo É isso Se você tiver interesse Nem levar algum desses três jogos Com o Wii U Também basta me avisar Que faço um preço bacana para você E também controle de Wii Se tiver interesse Tenho bastante coisa de Wii Basta olhar na lojinha Em breve trarei vídeos Também das coisas que tenho de Wii Jogos Acessórios O próprio console E aproveitando que é um vídeo de Nintendo Vou mostrar para vocês dois cartuchos de Nintendo 64 Que eu peguei também Está aqui Extreme D E o Duke Nukem 64 Esse daqui eu tenho na coleção Mas é americano Esse cartucho Ele é europeu E esse Duke Nukem Eu não tenho na coleção Mas ele é paralelo Então não vou estar anunciando Mas se alguém aqui do canal Se algum de vocês Que assiste o canal quiser Posso estar passando para vocês Não tenho ele na coleção Enquanto isso Vou estar deixando aqui Mas como eu já falei Não tenho interesse em colecionar Jogos paralelos Então se alguém tiver interesse Basta me chamar Estarei passando O Extreme D É um joguinho europeu Apesar da trava de região Ser igual ao do japonês Não encaixa no console americano Mesmo removendo O cartucho europeu Ele não funciona no console americano Nem no japonês Mesmo com a trava de região Sendo igual Exatamente porque O chip SIC de região Do console O chip antipirataria Eles diziam assim E também para não rodar o cartucho Em regiões diferentes Ele não é compatível Com os consoles americanos E japoneses Então eu não tenho como testar Este cartucho aqui Mas testei todas as trilhas Testei todos os trilhos aqui Da placa E todos estão funcionando Está tudo correto Não tem nenhuma falha Então garanto que o cartucho Está funcionando Mas vou passar ele no estado Porque eu não consigo pegar aqui Faria um preço bem bacana Para vocês Mesmo sem Mesmo retirando as travas de região Ele não funcionou No console americano Isso E também da mesma maneira Jogos americanos Ou japonês Não vão funcionar No console europeu Está aí Então esse foi o vídeo Qualquer coisa Este daqui também Estará disponível Na UPEI Games Né Esse outro Igual já falei Se alguém tiver interesse Basta me chamar E Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like De se inscrever no canal E qualquer coisa Chama lá Valeu